E hoje nosso almocinho aqui está mais completo, olha aqui, vejãozinho que eu trouxe de Minas cozido, banana frita de marginha também, bifinho, arroz requentado de ontem, o que que está muito gostoso, salada de tomate, não é incrível? Aposentados em ação! E estamos chegando aqui em um cruzamento, Pirapora, Montes Claros, Brasília, para cima, para onde iremos? A minha direita, Belo Horizonte, e aqui tem mais um vilarejo, parece, não é bonito? Olha esse lugar aqui, a nossa coisa que ele pôs uma vez, né? É mesmo! É? É! Olha só! E ali para cima ainda vai para Brasília, no sentido contrário ali, olha aqui, legal! Aqui é uma vila, os caminhões aproveitam para parar, descansar, almoçar nos restaurantes. E áreas imensas de plantação de trigo aqui, gente, devido à atitude, o trigo aqui é irrigado também, aqui não é irrigado, mas ele já está num ponto que ele aproveitou as chuvas ainda, então ali não tem necessidade de irrigar. São variedades adaptadas a essa região, né? Tecnologia, né? Dessas pesquisas, né? Variedade desenvolvida especificamente para regiões que não são tão frias, porque o trigo, ele é cultura de frio, né? E vejam só, gente, uma lavoura de algodão aí, olha que coisa mais linda, o azul contrastando com o marrom aí da plantação, da colheta de algodão, veja só! Isso é em Pirapora, Minas Gerais, Nortão, gente! No Brasil, onde plantando, tudo dá! Já estão colhendo os eucaliptos! E olha só, a Natalina aqui é encostada no poço farol da Rede BR, siga bem! E já colamos aqui o nosso adesivo. Olha aí, gente, que privilégio! Eita, coisa boa! Deixando a nossa marquinha por esse Brasil afora! Né, Bandeira? Pois é, olha! E esse é um poço novo, Renatilão, é novo! E, Pirapora! Estamos chegando, Pirapora! E olha nós de novo! Rio São Francisco! Dessa vez, em Pirapora! Uma cidade aqui no Norte de Minas, com aproximadamente 56 mil habitantes! É um dos centros de industrialização maior aqui do Norte de Minas! Enquanto isso, o pessoal tá aí, olha! Se divertindo, pescando surubins! Que com certeza deve haver muito nesse rio! E eu aqui, gente, tendo o privilégio de cruzar a pé essa ponte, mostrando as maravilhas pra vocês! Dizem que aqui tem muito balneários, tem barragens, tem barcos que fazem passeio no Velho Chico! Ali embaixo, a gente observa uma bifurcação! Os rios, o rio vai se abrindo para dois lados! E olha aí! É umas três horas da tarde! E eu aqui, tendo o privilégio de colher essas imagens para vocês! É o Velho Chico, os aposentados em ação, em Pirapora! E o pessoal tá pescando! E aqui ele já está bem largo! E meu Bandeira já tá com inveja desse pessoal aí, ó! Não trouxe a vara de pescar, podia pegar um peixinho aqui no Rio São Francisco! E aí, meninada! Tá bom de peixe aí? Já pegaram alguma coisa? E aí, lá no Mato Grosso tem muito peixe, hein? Olha a quantidade de pescador! Cadê? Olha aí, olha aí, olha aí, ó! O piauzinho aqui, gente! Isso! Como é que é seu nome, meu filho? Matheus! Matheus, você vai pro YouTube, viu? O primeiro peixe aqui! Aqui é Paísca! É, 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 Pirapora, é, Pirapora, é, Rio São Francisco, pegar dourado! Que hora eu vou pegar esse dourado aí? Vou soltar a linha ali agora, tá vendo? E aí, lá vem dourado! Eu quero ver! E é assim, aqui os pescadores dividem a ponte com os caminhões! É uma BR, gente! BR 365! E aí, meninada! Pega o peixe aí que eu compro de vocês! Olha a quantidade, gente, de pescadores! Olha lá! E a ponte é imensa! Eu não tô nem na metade aqui, ó! E esse menino disse que vai pegar um dourado com esse piauzinho! Como é que você chama isso aí? Piau! Lá no Mato Grosso é piau também! Pia-para! Piá-para, piá! Mais um pouquinho dessa beleza do Rio São Francisco pra vocês! Eu tô na metade aqui, hein, gente! Caminhando! E olha o fluxo de caminhão! Vindo! Carros menores! Subindo! Ai, que medo! É muita aventura por comoção! Aqui não pode cair meu celular da mão! Até que bom! Olha aí mais um pouco aí, ó! Isso aí! Os aposentados em ação! Aqui em Pirapora! Minas Gerais! E olha aí, gente! O Matheus que pegou o piauzinho! Tá mostrando aqui o dourado que ele já pegou aqui, ó! Os nossos no Mato Grosso é bem maior! Desse tamanho a gente não pode nem pegar! Vai dar um frito gostoso, hein! Na crise que tá, tem que pegar! É isso mesmo! E aí, meu bandeira! Quais as emoções de você não estar com a sua vara na mão aqui, ó! Voltar de pescar demais! Mas nós estamos com a sua vara, poxa! Poxa, mas ali, vamos comprar ali na Pirapora, agora! Passar a noite aqui! Vamos! Aqui parece que pode pescar na beira do rio, tá bom! Pois então, Mara! Sem sujar, sem perder um! Em cima da ponte, quer dizer! E aí, com a emoção de carro passando pra lá e pra cá, né? Tudo de bom! E a Natalina nos trazendo, onde? Mais uma vez! No Rio São Francisco! Olha a imensidão de água ali, gente! É em Pirapora, Minas Gerais! Os tratores fazendo a manutenção! Rio São Francisco, Pirapora, Minas Gerais! Nasce pequenininho, vem transformando num mar de água doce! Os pescadores estão aí, ó! Puxando o peixe ali dentro do rio! Iniciando aqui a ponte sobre o rio São Francisco, em Pirapora, Minas Gerais! Onde passa a EBR 365, gente! Pescador! Olha a imensidão de água! Um mar de água, um aviso aqui de cima! Outro mar de água do lado do poço! Pescadores! Pescando! E aí, pessoal, Banco do Brasil aqui na nossa esquerda, provavelmente já estamos no centro de Pirapora! Mostrando um pedacinho dessa cidade para você! Cidade que tem o privilégio de ter o rio São Francisco banhando o seu município! Bastante lojas! Pessoal para lá e para cá, umas lojas boas! A Vivo está predominando aqui um sinal muito bom! Ali embaixo tem uma orla! Olha aí! E olha nós aqui, em Pirapora! Mostrando para vocês a maravilha e a imponência do velho Chico! Cantado em verso e prosa, caudaloso, tranquilo, calmo! E meu Bandeira, chegando aqui atrás com o Tadinho! E aqui nós temos a Praia das Duchas! Provavelmente isso aqui deve ficar super lotado no final de semana, né? Logo abaixo, como vocês viram, as piscinas, as corredeirinhas! A ponte velha ali na lateral e aqui um complexo de entretenimento velho Chico! Bacana é a entrada, que é um barco! Olha aí! Vamos mostrar de novo! Os coqueiros! Está sempre embelezando qualquer ambiente! A ponte ao fundo, ponte antiga e aqui as piscinas que vão se formando, provavelmente quando começa a diminuir a chuvarada, né? Isso aqui com certeza deve ficar muito cheio de gente! Olha aí! É Pirapora! Minas Gerais! Nortão! Paramos a Natalina ali, na sombra, porque nós não temos placa solar ainda! E aqui estamos diante do Centro de Convenções, José Geraldo Honorato Vieira, receptivo turístico! E aí nós temos a Ponte Velha representada aí no quadro! Mais adiante o Dourado, que eu vi agora um menino pegão ali no rio! E mais à frente a Carranca, que faz parte dos barcos, enfeitam, espantando os maus olhados ou atraindo bons fluxos, né? Do Rio São Francisco! Se estiver passando por aí, quiser maiores informações, é só vir aqui no Centro de Convenções, à beira do Rio São Francisco, próximo à Ponte Velha! Enquanto abastecemos, observamos ali a imagem do Rio São Francisco e assim, onde é a nova previsão! Já deixamos Pirapora para trás, seguimos na 365, no sentido a Montes Claros, não sabremos se por lá chegaremos, qualquer coisa a gente para no caminho! E olha só, gente! Casa da Uva! Olha os Baranais ao fundo! Essa região aqui do lado esquerdo, aqui o Paranal imenso, em Barreirais, provavelmente irrigado, né, Bandeira? Sim! Irrigado aqui nesse nortão de Minas, sentido Montes Claros agora, uma riqueza, hein? E olha só, pessoal, passando mais sobre um outro rio, será que é o Rio São Francisco? Olha só que espetáculo, olha! Olha que coisa mais linda! Olha os pés da serra, gente! Meu Deus do céu, que fantástico! O pessoal vendendo peixe aqui! Ah, meu pai amado! Só não tem o nome do rio aqui, ó! Vendendo uvas, peixão... Mas como é que a gente vai levar peixe, gente? Olha ele mostrar o peixe! Olha o peixe! Olha só! Eita! Riqueza esse nosso Brasil, gente! Vamos subir uma serra agora, né, Bandeira? Vamos subir uma serra! Olha aí a quantidade de uva, gente! Tem uva irrigada aqui, banana, peixes... Olha só, peixe de água doce! Ai, meu Deus do céu! Vantade de parar pra comprar um peixinho! Agora nós estamos com o motorhome, tem geladeira, mas Bandeira não quis parar! Aqui é o encruzamento, que vai pra um monte de lugar! Nós já passamos aqui quando fomos pra Porto Seguro, né, Bandeira? Não quer voltar com o peixe? Não, não quer voltar com o peixe não, porque é muito grande, a geladeira é pequena! Bandeira que nós vamos, Bandeira! Olha o congestionamento! Ai, 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 congestionou! Aqui no cruzamento eles estão reformando o asfalto! 6h30 da noite, 18h30, chegamos aqui no posto de Petrobras, bem próximo a Montes Claros. Porto Seguro, por aqui a gente vai arranchar! Todinho já está aqui, impaciente, né, Todinho? Parece que deve ter algum lugarzinho pra gente encostar aí a Natalina. E hoje estamos aqui cozinhando batata doce, com o pedido de Montes Claros. Aqui é a nossa janta, trouxemos de tanto alagaceno. Olha a alegria do todinho! Oi, Bandeira! Boa noite! Boa noite! Boa noite!